Família, no vídeo de hoje, olha só, eu vou passar pela ponte do Rio Tietê, e sim, não foi nada legal. Não, 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 eu tava em cima do checkpoint, velho. Eu vou panir esse cara do comando, bacana. Mas calma lá, pessoal, também rolou, ó, vai e volta numa ponte suspensa, e sim, de novo não foi nada legal. Oi, 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 oi. Não, mano, que me derrubou, dá pra te arrebentar, velho. E vai ser vocês aí de casa que vão decidir em qual desses dois vai e volta eu fiquei mais pistola. Então deixa o like aí, aperte o cinto, sim, porque o show tá só começando, família. Família do céu, ó, me falaram que essa daqui é a corrida do Rio Tietê. Bem antigamente eu já tinha feito... Ai, 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 anda, família, anda. Cara, tá muito apertado, eu pensei que tá um pouquinho... Oi, 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 oi. Opa! Olha lá, olha lá, olha lá, olha a sujeira. Pessoal, temos aqui 21 players, tá bom? É, vocês podem jogar comigo aqui no Playstation 5. O meu comando já está liberado pra vocês, tá bom? O meu Playstation 5. Então, já vamos lá, pessoal, já entrem no comando de Play 5. Eu conto com vocês. Cadê o Arrasta? Ai, Arrasta pra cima, galera. Ó, Ramp Bug é a melhor coisa do mundo. Eu tenho até a vontade de resetar só pra gente fazer a galera voar. Depois eu acho que vai ter um Ramp Bug de novo. Eu acho que hoje o papo aqui não vai se estressar. Opa! Olha o tanto de gente ali na frente, mano. Olha o tanto de gente aqui na frente. Ai, mano, e ó, não dá pra gente ir pelo lado aqui, ó. Não vai ter como entrar. A gente vai pelo corredor. Isso aqui é muito louco, gente. Olha isso. Um corredor no meio da água. Ai, passei. Esse mar do GTA não tá tão limpo assim, galera. Na verdade, ele tá... Opa! Opa! Passei do teu lado. Passa do lado aí, ô. Bangaré! Ó o boost. Olha o boostzão brabo. O papo aqui tem que vencer. O papo aqui tem que vencer essa corrida de hoje, tá, pessoal? Ainda mais aqui no Riozão Tietê. Tentei... Eu tentei roubar, galera. Eu sou ladrão, rapaz. Pelo visto, não é uma boa ideia a gente bater de frente com o pessoal. Ó. Boa. Não é uma boa ideia a gente bater de frente... Com a rapaziada, ó. Beleza. Não é uma boa ideia, não, mano. Cara, a última corrida que eu fiz vai e volta... Se eu não me engano... Eu ganhei ela, pessoal. Vai, pega o nitro! É a minha chance de vencer o vai e volta! Mano! 20 pessoas... E o papo... Venceu! Tô em segundo! Tô na minha posição! Ai! Não! Cara, eu não posso me estressar hoje. Ó, tem que vir aqui pelo ladinho, ó. Aqui é a melhor saída. Ah, o nitro aqui funciona. Ó que beleza. O nitro aqui do lado na plataforma também funciona. Então é uma boa estratégia pra eu pegar algum carro e passar aqui do lado da plataforma. Dá pra ir pelo lado. Opa! Passei de mais um. Ninguém vai mais me bater, pessoal. Esta aqui é a melhor estratégia. Ninguém vai mais me bater, pessoal. Bem de leve. Nossa! Olha como que perde o controle do carro. Perde muito o controle do carro, véi. Quando a gente tá... É... Quando a gente bate com o... Com o bicudo. Olha lá. Olha lá. Opa! Toma! Opa! Tem um caminhão. Ai! Boa, 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 boa. Passei. Esse caminhãozinho aqui é o caminhãozinho pra galera mais escrava. Olha lá o maluco me esperando. Não. Não. Não bata em mim não, véi. Tão sacana. Opa! Não! Não, véi. Eu não consigo passar, véi. Cara, esse caminhãozinho aqui é muito ruim. Ele é lento. A gente depende completamente dos nitros pra passar. Ah, daí quando tem, ó. Ramp bug. Bico de aço. Bate móvel pra te bater. Ó, ó, ó. Ó o fordum, isso aqui, ó. Ó, 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 ó. Olha o caos. Olha o caos ali, ó. Mano do céu, isso aqui tá uma patifaria. Vou passar. Não, 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 não. Na cara do checkpoint, não. Não, 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 não! Eu tava em cima do checkpoint, velho. Eu vou banir esse cara do comando. Sacana, safado. Eu tava em cima do checkpoint, cara. Em cima do checkpoint. Vou até pegar a escolta aqui desse... Não, 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 não. Boa. Vai, papi. Pega o checkpoint ali. Vai, pelo amor de Deus. Uh! Peguei o checkpoint. Eu não imaginava que ia ser um caos total isso daqui. Ai. Ai. Eu não vou ganhar nunca. Opa! Que esquivada linda. Vou ficar aqui pelo lado, gente. Alguns centímetros depois. É, galera. Chegou a parte mais tensa. Eu não sei se alguém já conseguiu passar com ele. Ó. Quinto. Quarto. Daqui a pouco eu já mostro que eu tenho terceiro. É a parte mais complicada. Vai, filhão! Vamos lá. Concentração. Vamos conseguir passar. Boa. Boa, galera. Deu mais do que boa. Vamos ver se a gente consegue vencer ainda essa corrida aqui, galera. Não sei se vai ser fácil, mas o papi aqui... Ele vai... Eu vou tentar. Ih, caraca. O medo que dá, velho, desses caminhões. Tá bom. Ó. Boa. Perfeito. Sai pra lá, mano. Vai. Vai, meu filho. Ó, aqui, ó. Terceira posição. Devagarzinho. Ó. Eu já bati um fusquinho ali, ó. Sacana. Aquele que eu bati, galera. Era o segundo colocado. Não! É o, é o, é o, é o, é o karma, né, galera? Nunca faça com uma pessoa que você não queira que faça contigo. É verdade. Olê. 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 Estou em segundo. Vou vencer, mano. Papi vai ganhar essa corrida, mano. Vou amassar ele, ó. Vai, 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 tropa. É, a gente... Mano, a gente tem que amassar esse play. Olha o que você rir de golfei, ó. Vai, família. Olha lá, ó. Olha. Esse caminhão, gente, antes foi tenso. É... Quero tentar passar de fininho. Pra ser fácil agora, né? Vamos ver. Nossa, essa câmera aqui de primeira pessoa. Opa! Opa! Caraca, velho. Agora alguém aqui vai ter que me bater, né? Não. Não, não, não. Passa do lado. Passa do lado aí. Não passa, não. Vai, filhão! Passa do lado. Passa do lado, velho. Tô perto do checkpoint ali, pessoal. Agora ninguém mais me pega. Ok. Maravilha. E vamos lá, gente. Pra manter pelo menos essa colocação aí, né? Porque nessa daí eu sou rei. Olha aí. Sempre tem um sacana pra me jogar, né? Cara, tá difícil aqui, mano. Vai. Só rampa. Só rampa. Só rampa. Beleza. Mais um, mais um, mais um. Que beleza. Boa, meu filho. Ó, capotou. Carrinho de golfe que eu capotei ali, pessoal. Tá o segundo colocado, sacana. Esse dali, ó. Esse aí é o segundo, ó. Esse dali. Peguei a posição dele pra mim. Vou ficar... Ai. Ai, caraca. Desviei de tudo. Pelo amor de Deus, mano. Coração tá batendo forte. Tô vendo a linha de chegada. Vem, papi. É o Lipão em segundo. Não, no Rio Tietê. 3, 2, 1 e... Dei aula. Cara, até que a segunda colocação é boa, né? Mas eu acho que tem como ficar melhor. Mior. Ai, caramba, velho. Olha isso daqui, ó. Ó, 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 ó. Ó o sujo. Pilantra. E olha, já tô aqui na liderança, pessoal. Ah, agora ia esquecer tudo, bebê. Nossa, eu tô falando. Opa! Cadê, 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 cadê? Aqui? É aqui? É? É? De jogada, mano. Não, tô muito mais aquecido, cara. Vamos, é isso. É isso. Só tomou uma, né? Empurrei o maluco. Ele tomou uma bonito. Cara, é uma pista toda colorida. Uma pista toda colorida, pessoal. Olha. Até assim tô rampando. Ô, sacana. Uma pista toda colorida, pessoal. E o ramp bug, batimóvel, eles estão, mano, destruindo. E pelo visto, galera, isso aqui vai ser bem rápido, porque... Eu quero cão de bobo ali, hein? Porque... Mano, vai ter muita batida. A pista tá larga também. Então, da mesma forma que tem muita batida, dá pra galera esquivar. Eu só vejo o que vai rolar, hein, mano? Todo vai e volta é uma caixinha de surpresas. Falando nisso, pessoal, todo dia 11 da manhã tem vídeo aqui no meu canal. É bom vocês ficarem ligados, tá bom? 11 da manhã todos os dias. E... Falando em caixinha de surpresa, falta trazer as caixas misteriosas, né? Porque caixa misteriosa, pessoal... Mano, bomba muito aqui no canal. Vocês gostam muito. Olha. Quase, viu? Quase. Nossa, agora vai vir muito bicudo. Ave. Muito bicudo, cara. Vou nem fazer nada. Vou deixar a galera bater. Bicudo. Toma, bebê. Ai, ai, ai. Lascou pra mim. Ai, passei, galera. Fino. Tô na primeira posição. Isso daqui é até um sonho. Não, eu podia ter passado, velho. Eu fui... Fui cagão. Não, não. Não! Não, cara. Não, mano. Tu me derrubou. Dá pra... Não, cara. Eu tentei esquivar, não deu. Agora que todo mundo passou, o papo passa, né? Agora que não tem nenhum bicudo pra me destruir, aí ficou fácil. Opa! Opa! Vai pra lá, mano. Vai pra lá, mano. Me deixa quieto. Andale. Eu tenho que passar ainda... Oito pessoas. Oito pessoas, mano. Tá achando que é fácil? Passar oito players? Vou ter que dar meu máximo aqui. Começando agora. Ai, não consegui. Foi um. Vem, vem. Dá ali, dá ali, dá ali. Eu ia rampar a galera, velho. Foi outro. Não dá pra ter dó, gente. Ainda mais agora que a gente tá de carrinho de golfe. Ninguém vai ter dó comigo. Então por que que eu vou ter dó com ele se ninguém vai ter dó comigo? Olha lá, olha lá, olha lá. Falei, mano. Ninguém tem dó de mim. Eu vi, hein? Eu vi, mano. Um carrinho de golfe sendo sujo com o outro. Não, velho. Não, brother. Vocês são todos sujos, pilantra. Eu acho que eles estão um ano sem tomar banho. Não. A cara do checkpoint, velho. O checkpoint tá aqui do meu lado. Era só que me falta ainda. Eu fico muito doido nessas corridas aqui. Eu me esgoto, cara. Eu também sei ser sujo. Vamos. Eu também sei ser sujo, viu, pessoal? Não é só a rapaziada que sabe ser sujo. O papo aqui também sabe, hein? Não é à toa que... Já vou conseguir recuperar umas colocações aqui. Opa, passei. Passa do lado. Tô na quinta colocaciones. Quinta colocaciones. Aff, mano. Teve um maluco que terminou na primeira posição. Vamos lá tentar pegar pelo menos o segundo lugar, né? Olha lá, olha lá, olha lá. Opa! Opa! Aquela enganadinha é sacana. Opa! Eu não sei se a impressão é minha, mas hoje o negócio tá bem mais difícil, gente, hoje do que o normal. Esse vídeo provavelmente tá sendo no sábado, tá, pessoal? Então a gente tá fazendo um especialzinho pra vocês aí, ó. Ó. De vai e volta. Ó, sacana. Já passei do ladinho. Vai, filhão! Ó. Ai, cara, mentira. Ladrão! Ladrãozinho! Quero focar na galera que tá aí de carrinho de golfe. Ó. Vai. Ai, não consegui. Ó. Foi de arrasto. É isso, galera, ó. Lá no fundo, tomando a linha de chegada. Quero ver se eu consigo chegar lá em uma tentativa. Sem ninguém me bater. Espilantra, batedor. Esse aqui vai jogar o carro pra cima de ninguém, quer ver, ó? Vai jogar, ó. Ou não. Ou não. Vem, vem, vem. Vem com o papo. Vem, vem pro papo. Eu vou passar uma tentativa. Tchau. E... Pum. É, pessoal. Hoje só rolou batida. Só rolou confusão. E falta você, ó. Terminar o vídeo deixando super like. Vem, se vê no próximo vídeo, pessoal. Porque hoje o negócio foi de passar mal. Um abração do Lipão. E tchau, tchau.